Fala galera! Os animais ajudam na vida cotidiana e no trabalho, mas às vezes eles que ficam precisando de ajuda. Hoje veremos como pessoas atenciosas salvam animais sem esperar nada em troca. Vamos lá! Esta orca só parece grande, mas na verdade ela é apenas um filhote que ficou preso nas águas rasas. Uma equipe de dezenas de pessoas teve que jogar água no animal por várias horas, até que a maré finalmente subisse e a pobre criatura pudesse voltar para o mar sozinha e encontrar a sua mamãe orca. Quando as pessoas viram a armadilha na qual essa cabra se meteu, elas ficaram surpresas, para dizer o mínimo. Mas não havia tempo para descobrir como isso aconteceu, por isso essas pessoas atenciosas colocaram logo a mão na massa. A cabra está viva e passa bem, agora como está a moto, não sabemos. Com essa espessa camada de betume, é praticamente impossível saber que animal é este que eles estão salvando. Isto é um bezerro que sem essa ajuda não teria durado nem mesmo algumas horas, mas agora ele está em boas mãos. Dizem que nos últimos 20 anos, cerca de 8 milhões de tartarugas morreram por causa de redes de pesca. O único consolo é que alguns desses animais têm a sorte de encontrar pessoas bondosas. Esta família de quatro elefantes parece estar esperando por ajuda há muito tempo. Tirá-lo desse buraco acabou sendo muito difícil, especialmente no caso da enorme mamãe elefante, mas a paciência dos socorristas foi suficiente para resolver o problema. Os gatos têm um super poder incrível de se meter nos lugares mais estranhos e às vezes, extremamente altos. Este aqui teve sorte. Ele foi notado a tempo e dois caras engenhosos arranjaram uma maneira de salvar o gatinho. Somos capazes de apostar que ele encontrou um novo lar nesse mesmo dia. Um dia esse cara estava nadando pela rua quando ouviu um cachorro latindo dentro de um cano. Ele mal podia imaginar que teria que dar uma de cirurgião. e imaginem só como foi difícil realizar essa missão sem ferir o animal. E aí E aí Você percebe alguma coisa diferente? Gente, preste bastante atenção. Sim, este ganso tem uma prótese. A história é a seguinte. O Buttercup nasceu com um defeito congênito, uma pata invertida. Não demorou muito e ela precisou ser amputada e a ave já não podia mais andar e nadar normalmente. Portanto, uma nova pata foi impressa em uma impressora 3D para o Buttercup. Agora, ele parece um ganso normal como qualquer outro. Foram precisos 5 homens adultos e um cachorro para atirar esse cavalo do buraco. E, às vezes, 5 pessoas não são suficientes. Existem apenas cerca de 5 mil pinguins de Fjordland como este no mundo. Portanto, a vida de cada um deles é muito importante. Esse pobre coitado foi encontrado pela equipe de um zoológico australiano. Ele estava desnutrido e, aparentemente, se perdeu e nadou 2.500 km até a Nova Zelândia. Eles cuidaram do pinguim, o alimentaram, o trataram e o soltaram de volta na natureza. Com a esperança de que, desta vez, ele encontre o caminho de casa. Certa vez, um pequeno filhote de urso se aproximou de uns garimpeiros que trabalhavam numa ilha do Ártico. Ele estava claramente isolado do bando e dependia dos humanos para tudo. E, embora os trabalhadores não fossem contra essa amizade, isso não poderia continuar assim para sempre. Portanto, as autoridades de proteção da vida selvagem decidiram enviar uma expedição para buscar o filhote e transportá-lo para Moscou, para que ela pudesse viver confortavelmente no zoológico. As vezes, os golfinhos que encalham nas praias não podem ser devolvidos para o oceano imediatamente. Primeiro, os especialistas fazem uma verificação completa de seus sinais vitais, dão a assistência necessária e, só depois, os devolvem para o mar. Foi isso que aconteceu com este amiguinho. Pelo visto, esse pobrezinho ficou tentando sair por tanto tempo que ficou completamente exausto. Se não fosse pelos socorristas que chegaram a tempo, ele definitivamente não teria chance de sobreviver. Esse cara é simplesmente um gênio. É óbvio que o jeito mais eficiente de pegar um gato é com uma caixa. Esta foi a maneira que um cara achou para salvar um cachorro na água. Uma caixa provavelmente não ajudaria aqui. Poucas coisas fazem você sentir mais empatia do que um vídeo de bombeiros salvando gatos que engoliram fumaça. Nosso favorito da compilação de hoje é esse vídeo de crianças dando tchau para uma adorável foca depois dela ser resgatada pelos locais. As corujas têm um ar bastante arrogante, mas nesse caso a ave não teve escolha, a não ser aceitar ajuda. Afinal, seria impossível sair desta armadilha sem a ajuda de alguém. Essa cabra, pelo visto, estava andando por aí simplesmente. Isso é um ar grande. Isso é um ar grande. Não, ele não está aqui. Ok, ok, você está pronta? Você está pronta? Você está pronta? Esta cabra, pelo visto, estava andando por aí e simplesmente caiu, ainda bem que os ciclistas que a resgataram eram mais atentos. Nem todo mundo que passou por ali percebeu que esta ave estava viva. E só muito desidratada. Nesse caso, para salvar a pobre coitada, foi preciso muito pouco. Lembre disso, pode ser útil. Este rebanho de vacas está observando enquanto uma companheira se afoga, mas elas não podem fazer nada. Pois é, nesse caso é preciso contar com a ajuda de pessoas que sabem o que fazem. Esta é provavelmente a coisa mais fofa que você verá hoje. Um bebê esquilo caiu de uma árvore e as pessoas que o salvaram aproveitaram para alimentá-lo. As vezes basta um pouco de engenhosidade para ajudar um animal. Parece que o irmão deste gatinho realmente quer ajudá-lo, mas infelizmente não consegue. Esperamos que este cara consiga. É bastante difícil tirar um animal de um cano tão estreito sem feri-lo com as ferramentas. Mas, felizmente, além de ter um coração bondoso, este cara também tem mãos hábeis, por isso o gatinho escapou são e salvo. Um dia esse cara saiu para sua corrida matinal pela praia e um golfinho estava encalhado na areia. Ele não pensou duas vezes e fez a coisa certa. Parece que o uso de máscaras atingiu até os pássaros. Mas enquanto as máscaras nos protegem, para os animais, elas podem ser muito perigosas. Parece que essa pobrezinha teve que passar alguns dias nesse poço profundo antes que alguém anotasse, mas assim que os locais suspeitaram de algo, os socorristas se deslocaram até o local e depois disso foi tudo bem rápido. O que é isso? Essas pessoas vieram salvar este guaxinin da morte certa, mas parece que ele não quer cooperar. Bem, não tem problema. Os socorristas conseguiram ajudar este termoso. E este aqui também. Ele brigou até o fim. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A coisa óbvia de um furacão é que, devido à força dos elementos da natureza, alguns pássaros ficam congelados no gelo. Torcemos para que, em cada um desses casos, sempre haja pessoas igualmente bondosas por perto. Os donos negligentes deixaram o Bulldog sozinho dentro deste carro. Isso no calor escaldante do Brasil. Ainda bem que, pelo visto, alguém percebeu o bichinho passando mal e avisou a polícia. Com a ajuda de uma rede, você pode não só pescar, mas também fazer uma boa ação. Se este cara bondoso não tivesse chegado a tempo, só Deus sabe que ferimentos esse servo teria. Mas, felizmente, ele escapou só com um leve susto. Uma cabra da montanha decidiu dar um passeio em um lago congelado no Alasca. E foi isso que aconteceu. Mas tudo bem. Algumas pessoas da região pescaram o animal pelos chifres e depois o aqueceram. Depois de um exame cuidadoso, o soltaram de volta na Floresta Nevada. Quando este pinguim escapou do seu recinto em um aquário, os visitantes não sabiam o que fazer. Mais um cara resolveu o problema. Este leão, pelo visto, estava procurando algo para comer no poço. Mas tudo terminou com uma operação de resgate. Parece que os esquilos realmente gostam de ficar juntos. Por isso essa situação não é tão incomum para os socorristas. Sim, às vezes esses animais enroscam tanto suas caudas que não podem sair sem a ajuda de alguém. Às vezes, as pessoas nem percebem, embora seja bastante difícil não notar essa centopeia de esquilo. Este canguru acabou caindo em um canal de uma cidade e não tinha como sair. Se o resgate demorasse um pouco mais, as consequências poderiam ser graves. Felizmente, a equipe de resgate do zoológico local chegou rapidamente para salvar o animal. O canguru, pelo visto, realmente estava esperando por eles. O animal foi cuidadosamente examinado e solto na natureza. Esperamos que agora ele fique longe das áreas urbanas. Quase todo mundo tem medo de morcegos, mas isso não significa que eles não precisam ser salvos. Ainda mais que, se você olhar para esses animais de perto, eles na verdade são muito fofos e muito gentis. Pelo menos é isso que diz a Jasmine, uma garota da Austrália que salva esses animais há anos. Os vídeos dela permitem que você conheça essas criaturas de uma perspectiva completamente nova. Esta ursa polar ficou presa em uma rocha, o que deixou as pessoas da região bastante nervosas Para promover a predadora dali, os socorristas tiveram primeiro que lançar dardos tranquilizantes nela. Depois, se certificar de que ela adormeceu. E só depois disso, levá-la para baixo com a ajuda de cabos. Mas nesta fase, as coisas não saíram totalmente como planejado. O animal ficou pendurado inconscientemente por algum tempo e logo, o cabo parou de segurar e a ursa simplesmente caiu. A situação era bastante desesperadora, mas por um milagre ela sobreviveu. E ainda por cima, sem nenhum arranhão. Isso é tudo por hoje, galera. Deixe seu like se o mundo agora parece um lugar melhor. E até a próxima. Valeu, tchau! Legenda Adriana Zanotto